Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Aí, Bolsonaro aqui, ó! MPL, PM, Gabriel, PM aqui, ó! Bolsonaro aqui, ó! Bolsonaro aqui, ó! Calma, cara! Calma! 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 Deixa! Calma, professor! Professor! É verdade! Bossomina aqui, ó! Bossomina aqui, ó! Eu tô ligado não, pai! Calma! Bossomina aqui, ó! Coração, tem uma água! Pega uma água pra ele! Pega uma água! Uma água! Bossomina aqui! Calma! Bossomina aqui, ó! Bossomina aqui, ó! Calma! Bossomina aqui, ó! A pessoa te chamou! A esquerda! Bossomina aqui, ó! Muito bom, senhora. Muito bom, senhora. Olha isso. Muito bom essa senhora. Muito bom. Calma. Fora, Bolsonaro. Deixa eu começar com você. Fora, Bolsonaro. Calma. Fora, Bolsonaro. Calma aí, a rua é ruta. Fora, Bolsonaro. A rua pública. Fora, Bolsonaro. Calma, cara. Fora, Bolsonaro. Para, Bolsonaro. Bolsonaro aqui. Bolsonaro aqui. Calma. Bolsonaro aqui, ó. Calma. Aqui é a polícia. Deixa ele. Deixa ele. Ele falou. Ela falou. Deixa ele. Olha que aula de denoterapia. Olha que aula de denoterapia. Para, Bolsonaro. Fora, Bolsonaro. Fora, Bolsonaro. A máquina é minha. É minha. A rua compra a rua, senhora? A rua é sua? Quando que foi a rua? Você está expulsando. 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 Vamos ver a nave. Deixa eu tomar a câmera. Tá. Valeu. Aproveite.